Sejam bem-vindos ao escape do Mr. Crazy Mansão Detalhe, ele é um Electronic É tipo um Animatronic vs Electronic Nesse jogo vamos precisar escapar desse monstro terrível Que vai nos perseguir por todo o caminho do Roblox E nele vamos ter que entrar numa mansão muito assustadora E enfrentar desafios muito perigosos Vamos descobrir o que vai acontecer aqui Ele sorrindo para mim Esse é um sorriso assustador E tem muitas pessoas Vamos dar play aqui e vamos ver o que vai acontecer Eu quero jogar no modo normal Porque eu não quero hard não Só normal mesmo Normal tá bom, tá bom É o suficiente, vai Chegamos aqui, chegamos aqui nessa mansão Little K-Chan Esse é um nome muito bom O que você está fazendo meu querido? Você está dançando aqui na frente de todo mundo Com uma mansão terrivelmente assustadora? Por que você está dançando top donator? Estou entendendo Olha esse aqui é o ponto que o pessoal faz né Vamos conseguir entrar nessa lista? Não sei Vamos lá gente, adentrar nessa casa gigante Detalhe, essa casa parece a casa monstro Quem aí já assistiu aquele filme? A porta se abriu? Ah, agora sim Tá aberto O que é isso? Esse boneco é muito assustador Ele até parece o Slenderman Mas não é Slenderman não tem face Quem aí conhece o vilão Slenderman? Olha essa casa Que legal Ai, caiu Era uma armadilha Agora fomos capturados E precisamos realmente escapar daqui Esses sons terríveis Vamos Não Ai eu tive chance de conseguir não escapar Mas não consegui Porque Eu insisti em ir para frente Nossa gente Mas isso aqui É mais armadilha ainda Porque olha só São diferentes espaços para pular Que doideira Aqui para quem gosta de superpoderes Mas eu Não vou utilizá-los Porque eu sou muito habilidoso E não vou precisar Até porque eu não tenho eurobooks Essas armadilhas deram certo Cuidado Nicole Não encorce nelas Elas podem te prender Matilde Você é do filme da Matilda Cuidado com a diretora Não Ele está solto Ele está vindo atrás de nós Não Ele veio aqui Ele me pegou Isso foi muito inesperado Eu não estava preparado para isso Ainda bem que tem cheque do ponto Se fosse o jogo anterior Voltava tudo Socorro Temos que subir ali E eu sou A armadilha Porque está todo mundo Aqui Ele só persegue eu Suba Isso é brincadeira Por que ele não quis subir as escadas? Alguém pode chamar a atenção dele por favor? Alguém? Alguém chama a atenção dele Para mim poder passar? Ai Ele quer me capturar Mas não vou permitir Ae Trouxe lei Era só dar um pulo mesmo Bem que eu imaginei Ai conseguimos Eu nem acredito Vamos lá gente Precisamos escapar Dessa mansão terrível Quebrar Nossa Tem que carregar Toda a minha força Chegamos aqui Numa parte Uma piscina de slime Olha isso Ou Será que é uma Um suco verde Talvez seja suco Mas eu não quero me arriscar A pular ali não Vamos esperar A roda Rodar a roda Chegamos Chegamos Roda roda Check the point Ali escrito Ali embaixo Um botão Por que eu apertaria Um botão vermelho? Botão vermelho Significa Prerigo Prerigo Mas eu vou clicar E algo Lá Vai me capturar Para onde eu estou indo Naquele lugar escuro Uma escuridão Alô Alguém está aí? A escuridão Está se afastando Olá Amigos Ninguém veio comigo Eu estou sozinho Homem-aranha É você? Chegamos aqui Numa parte de homem-aranha Com aranhas Que bom que tem aranhas Porque senão Não seria do homem-aranha Olha Não precisa pular Que doideira Ai tem alguém Correndo atrás de mim Eu estou ouvindo É ele Eu estava ouvindo Do nada Eu estava olhando O cenário E de repente Aparece um monstro Atrás de mim Ah Isso aqui Não me mata Só me deixa Muito lento Vamos correr A toda velocidade De vapor Corra Rápido Cadê ele? Ah não Ele vai me pegar Cheque da ponte Chegamos aqui No xadrez Parece um jogo De xadrez O que? Você aqui de novo? Como assim? Você está se teleportando Você estava lá em cima E agora Está aqui embaixo Não estou entendendo Que temos que ir por aqui Por esse labirinto Xadrez Descidístico Tá Ele é boa Oi Ele desapareceu Ainda bem Porque eu estava indo Na direção dele E nem percebi Mais lasers Gente Os hobbies adoram Botar lasers Nos seus jogos Aê Aê Mais um Quer ver eu perder No último? Não Ainda bem Conseguimos Vamos lá Dracogligli Dracogliglet Sei lá Eu falar o seu nome É muito difícil Você é meio estranho Acho que é melhor Eu escapar de você também Que que é isso? Muitas luzes? Não É lava Era lava O chão É lava Mudei de jogo Dá um nervoso Grandioso Até rima As flechas me dizem Que é por aqui o caminho Vamos lá gente Subindo Para esse caminho Perigoso Alguém Olá Ninguém Eu estou indo pior ainda Na armadilha Vão querer me capturar Ligue para alguém Pelo rádio Que isso gente Móveis Flutuantes Agora É Harry do Potter Harry Potter agora Lá no planeta terra Não O planeta terra É uma armadilha Não Pula na mesinha Do professor Girafales E para frente Ele está me falando Que ali é uma saída Por que que eu acho Que isso pode ser Uma enganação O que é isso? Uma bailarina Isso é muito assustador É uma bailarina Ai gente Quer ver que vai sair O monstro daqui Vou até ficar longe E a porta não abre Gente Você precisa de uma chave Para abrir a porta Sabia que era uma armadilha A gente está num jogo Precisamos fazer o que ele quer Para ele poder nos capturar Ai não Essa também não abre Ah abre sim Agora virou o jogo do Squid Aquele lá que o chão quebra Não Olha isso O pior que é mesmo Ai que vai dar ruim Eu vou perder Eu vou reto Quebrou Falei que ia cair Então é esse daqui Este Agora é reto Aquele ali está mais claro Esse está mais escuro Era isso mesmo Nossa Eu descobri um hack no jogo E morri burra menta também O jogo deu checkpoint aqui Então nós podemos seguir O som é este Tudo verde É segurando Não, não é Gente Isso aqui é batatinha Batatinha frita Um Dois Três Batatinha frita Um Dois Três Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pode ir Pode ir Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Garantir a minha vida Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Não vou parar Tic tac Tic tac Tic tac Boa Escapamos o bonecão Assustador Só tem metade da cabeça Ai Vamos sair daqui Que essa fase aqui Foi tanto quanto impossível Eu passei muito tempo aqui Chegamos aqui numa parte Parece Que é a saída Você precisa de outra chave? Aqui Aqui Ele estava aqui nesse baú O tempo todo E eu fui dos mais difíceis Encontramos agora Três chaves Agora a gente pode escapar Vamos embora daqui Yes Consegui Eu nem me preocupei com o perigo Talvez saia um monstro daqui Um rato Olha É igualzinho o meu O meu é mais bonito Clicar aqui nesse botão vermelho de novo E subir Lá pra cima Alguém Não tem ninguém Não tem ninguém não Cadê a minha cara? Pelo menos eu estou alegre Aqui Pensei que ele ia passar reto Pular aqui Ai Aí Deu Vamos subir Vamos subir Nossa Olha que efeito estranho Muitos ratos Eu tenho que os ratos Não querem nada comigo Mas tem muitos Muitos Ai Eu tô mudando Agora que eu vi Pensei que os ratos Eram do bem Mas eles também Querem ser meus inimigos Ai Fui pulando Assim eu não tô mudando Tá aí uma estratégia boa Olá Você Tudo bem? Paz Não quero sua Inimizarder Quero somente escapar daqui Ai Tem super poderes Então ele vai perseguir a gente É grátis? É grátis Caramba Tava escrito free ali Ah Ele tá vindo Eu queria ver ele Mas eu tenho medo Proonde Por onde que eu vou Alguém Ajude Tem mais de um Não Vamos lá gente Eu acho que deve ser por aqui E você Ai não Ele quer me capturar Aê Boa É só ir reto e pular A hora que ele desse um pulinho Conseguimos chegar no final Você escapou Da minha Corrida Tava escrito ali Conseguimos Boa Boa Olha o criador Dessa corrida Terrivelmente assustador Aqui ó Com um gato preto Mas se você curtiu Esse jogo Curtiu esse escape Então Deixe seu like Se inscreva no canal Pra apoiar o canal Porque é um canal novo E ele precisa do seu apoio Aí beleza Então A gente se vê no próximo vídeo Vai assistir outros escapes Porque eu trouxe bastantes escapes Bem legais Que estão em alta Aí pra vocês Então Tchau pessoal Até o próximo vídeo Clica no vídeo Que tá aparecendo aí na tela Vai Tchau 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 Tchau